A Web TV Bom Jesus vem ser uma somatória a todo o caminho já feito pela Rádio Bom Jesus, mas agora um caminho novo, um caminho no formato da televisão. Então nós vamos dizendo que vamos completando um quadro de anúncio do Evangelho com diversos artigos, a escrita, a rádio, a televisão, a internet, tudo isso para fazermos o bem, divulgarmos a mensagem de Nosso Senhor, divulgarmos o nosso santuário e acolhermos os nossos queridos Romeiros que cada vez mais virão nos visitar e visitar o Bom Jesus. Só soma, só tem o que engrandecer a nossa cidade. E por sua vez, o engrandecimento para Bom Jesus da Lapa e para todos nós. E eu vou estar lá, ó, tá bom? Acessando, ó, postando, como dizem.